Oi gente, tudo bem? Hoje iniciando aqui um vlog para o canal porque eu estou fazendo a mudança. Olhem isso daqui, essa pilha de caixas. Só tem coisa do Lorenzo e metade, nem metade do guarda-roupa dele está ali. Hoje eu vou deixar ele lá na casa da minha mãe e vou... agora são 10 e meia da manhã, vou deixar ele lá. A gente acordou, a gente tomou um banho e vou voltar para casa para continuar a mudança. Porque eu preciso encaixotar muitas coisas, tem muita coisa, a minha cama é aquela cama baú, sabe? Tem muita coisa embaixo da cama, eu acho perigoso ele ficar junto comigo, então hoje ele vai ficar lá na casa da minha mãe. Falar, oi gente, eu vou para a casa da vovó para a minha mãe poder trabalhar. Cheguei aqui em casa, levei o lô na minha mãe, almocei lá e agora passei a pegar umas caixas na doceria aqui da minha cidade. E agora eu vou aproveitar, estou aqui no meu quarto e eu vou abrir a minha cama, porque minha cama é daquelas baú. E vou aproveitar que o Lorenzo não está aqui e eu vou pegar tudo que está aqui embaixo dessa cama e vou começar a encaixotar. Fazendo a limpa aqui, encontrei esse fichar que eu ganhei quando era criança. Olha, até caderno de artes aqui de quando eu estudava eu achei um monte de prova. Vamos ver se eu ia bem na escola? Olha, ó, nove e meio. Eu ia bem, viu gente? Hoje é terça e o caminhão de mudança vai vir na sexta-feira para a gente fazer a mudança geral, levar os elétrons. Mas eu já quero até quinta estar com tudo fechadinho, já guardado nas caixas, assim, para sexta-feira a gente só carregar o caminhão. Gente, chega por hoje, fiz uma faxina, mas tem muita coisa. Eu não sei, eu só mexi embaixo da cama e olha isso. Aqui tem um pedaço do guarda-roupa do Lorenzo e embaixo da minha cama. E deu tudo isso já. Ainda bem que eu tenho rede de apoio, o Lorenzo ficou praticamente o dia inteiro na casa da minha mãe. Agora são oito horas da noite, eu estou indo lá. Vou aproveitar a jantar lá e buscar ele e amanhã tem mais. Lorenzo! Gol! Cadê o gol? Gol! Tem mais gol aí? Gol! Gente, hoje é quarta-feira e o Lorenzo acabou de acordar da soneta. Hoje o dia não está rendendo muito, assim, consegui arrumar poucas caixas. E a gente vai fazer um bolo, o último bolo. Vamos se despedir aqui da cozinha do apartamento, né, filha? O que a gente vai fazer? Bolo! Fala, o que você está comendo? Melão! E agora a gente vai fazer um bolo. É a última vez que a gente vai fazer um bolo aqui no apartamento. Vou confessar que ontem, sem essa criança, estava muito mais fácil de arrumar as coisas. Enquanto você ficou na casa da vovó, a mamãe encaixotou um monte de coisa. E hoje a mamãe não consegue encaixotar quase nada. Agora, enquanto o bolo está ali no forno, eu vou colocar nessa caixa aqui os tapo-air que eu tenho, né? Ficam aqui nessa gaveta, né, filho? Você quer ajudar a mamãe? Dá. Ajuda? Vou dar. Será que vai dar certo essa ajuda? Vamos ver? Quanto forte! Olha, é a primeira que vai correndo. Fica ali naquela gaveta, esse potinho. Você vai colocar nessa caixa aqui, filho, para a mamãe, os potes. E o Lourenço está aqui. Oi, coloca aqui dentro para a mamãe na caixa. Vamos pegar tudo que está ali dentro e colocar aqui, tá bom? Pega todos os potes e coloca nessa caixa para a mamãe, filho. Imagine como organizada ela vai ficar, né? Depois a mamãe arruma. Eita! Ele comemora ainda. Gente, olha o resultado do nosso bolo. Foi de milho, o último bolo que a gente fez aqui na cozinha. Tirei uma foto dele para postar no Instagram. Quem ainda não me segue lá, me siga, leticia.belato, com dois L's. Ficou lindo, né? Deve estar super gostoso. Gente, olhem que bagunça que está o AP. Quanta caixa para tudo que é lado, caixa. Vim aqui filmar o caminhão para vocês verem já carregado as coisas. Camas, geladeira, a máquina de lavar. Tchau. Tchau. Floresta dizendo tchau para as coisas. Tchau, né, filho? Oi, gente. Sábado hoje. E o AP está assim, ó. Já está dando eco até. Bem vazio. Estou com a mesa aqui com algumas coisas. E as roupas no guarda-roupa. E a gente veio aqui buscar o que falta. Acho que domingo amanhã a gente vem aqui de novo para buscar mais coisas. Porque eu acho que não vai ter tempo de levar tudo hoje. Mas é isso, quero tirar aqueles quadrinhos dali porque eu quero levar para casa, né? Que a gente está. É um cantinho que vai fazer a gente lembrar daqui. Então vai ser bom estar lá com a gente. Vou confessar que está estranho, gente. Abri o quartinho dele. Está tudo vazio. Só as adezinhas na parede. Quero ver se eu consigo tirar ainda amanhã. Mas não tem cama. Aí você vem aqui no guarda-roupa. Abri as cômodas. Não tem nada. Passa um filme na cabeça, sabe? Eu arrumo nesse quarto. Um filme na cabeça da gente pegando a chave desse apartamento. Eu esperando, né? Esperei. A gente comprou na planta. Então a gente viu esses prédios subir. É uma coisa meio boba na minha, mas... Eu vou sentir saudade disso daqui. Ainda falta, ó. Tem coisas aqui no quarto para a gente tirar. Guardar roupa cheia de roupa. A gente vai vir pegar amanhã as roupas. Vou levar o Lourenço. Olha só a caixa. Pela última vez para ele ver o quarto dele. Porque depois eu vou voltar aqui com o Victor, mas ele não vai estar junto, né, filho? Vamos ver como que era o seu quarto? Com o gole. Olha lá em cima. Vai ligar as estrelas. As estrelas. Uma. Uma. Ele está contando as estrelas. Uma. 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 Duas. Você viu? Não. E na próxima casa, a mamãe vai fazer outro céu estrelado para você, tá bom? Não, mãe. Fala tchau para as estrelas agora. Tchau. Tchau. Acabou. Acabou? Acabou, tá bom? Hum. Você quer ver o controle? Hum. Vamos desligar as estrelas? Tchau. Vamos? Ligar. Vamos desligar agora. Hum. Fala tchau para as estrelas. Tchau. Vamos embora? Tchau. Dá tchau para casa, então. Tchau. Das vezes é mais fácil, né? A mamãe. A mamãe está aqui. A mamãe. Olha lá o céu estrelado, que lindo. Tchau. Tchau, estrelas. Tchau, quarto. Fala, foi muito bom. Tchau. Dá tchau para os planetas. Tchau. E as estrelas. A mãe vai levar algumas coisas para você lá, tá bom? Tudo bom. Gente, agora foi, né amor? A última leva? Pegamos até o carro da minha sogra emprestado. Foi caminhão. Foi umas 10 idas de volta de carro. Olha isso. Está lotado o carro da minha sogra. Pegamos o emprestado, que ele é maior. E agora foi, gente. Agora eu vou lá para casa, descarregar essas coisas. E depois eu vou voltar aqui para limpar o apartamento. Ainda hoje a gente vai deixar ele de vez, entregar as chaves para a nova moradora. Então, está me dando um negocinho assim, um apertinho no peito, né? Mas eu estou muito feliz. Muito feliz com essa venda. Muito realizada, né? Vou tirar a máscara porque não tem ninguém aqui, né? Muito realizada porque eu sei que novas coisas boas estão por vir, né? Se a gente não tivesse vendido, a gente não ia conquistar outras coisas. Eu amo essa vista. Olhem que linda a vista que eu tinha. Estou olhando aqui pela última vez. Emocionadíssima. Já chorei bastante, né? E despedida. Mas estou muito feliz. Tchau, AP. Cé 91. Foi muito bom. Muita gratidão por tudo que a gente viveu aqui, né amor? Sim. Filma você também. Fala alguma coisa aí. Nada. Sou muito grato por esse apartamento. Por tudo que ele nos proporcionou de alegria, de momentos bons. Muito grato também por nosso filho ter conhecido e ter nascido aqui no apartamento, né? E é isso. Agora, para a próxima fase. Vem de um ciclo, vira a página, né? No próximo capítulo agora. É isso. Tchau. 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 Tchau.